Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestido aqui, ó. O nosso vestido natal mágico. Olha só que lindo que é esse vestido. Vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Bora lá, então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então. Vem comigo, é rapidinho. Bora lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer o nosso vestido natal mágico. O que a gente vai precisar? Uma fivela. Você pode estar fazendo uma fivela também, né? Com bagulho. A meia argola, tá? Vamos precisar de fita de cetim vermelha e uma menor preta, tá? Eu tô usando o paetê branco aqui, tá? E tricoline, tá? Na gola. A gola você vai cortar duas vezes. Uma vez no paetê, uma vez no tricoline. Gola duas vezes, como eu já disse. A sainha, você vai cortar uma vez no tricoline e uma vez no cetim, tá? Esse aqui, esses moldes aqui são os moldes da fita, tá? Caso você não tenha fita, você corta no cetim e sela, né? A parte das costas, uma vez no cetim, uma vez no tricoline. Parte da frente, quatro vezes. Duas vezes de cada, tá? Uma vez, duas vezes cetim, duas vezes no tricoline. As saias aqui, você pode usar as quatro de tulle, tá? Aqui eu vou usar duas de tulle e duas de organza, tá? Esse organza trabalhado aqui, tá? Essas são as saias maiores. A gente também vai usar essa nossa grega aqui, né? Colocar na nossa golinha. Então, bora fazer. Vamos começar pela golinha, tá? Vamos pegar a nossa... Nosso bordado aqui. A gente mede mais ou menos o tamanho que é e coloca duas vezes a mais, né? Pra ele ficar bem franzido. Então... Então... Pronto, aqui a gente vai franzir. Tchau, tchau. Aqui franzido, nós vamos colocar aqui na nossa... Golinha, no meio, tá, gente? Assim, ó, no meio. Vamos franzir mais um pouco. Dá um espaço aqui, e aqui a gente vai fregar a nossa golinha. Pra cima, porque depois a gente vai pré-espontar. Tchau. 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 Agora, a gente vai prespontar, vai virar pra baixo aqui e vai vir prespontando aqui a nossa bolinha. A gente vai prespontar, vai virar pra baixo aqui e vai virar pra baixo aqui e vai virar pra baixo aqui e vai virar pra baixo aqui. Ficou assim. Agora, vamos pegar a outra bolinha. E vamos pregar aqui, tá? Coloca o babado pra cima. Desqui. Cuida pra não pegar o babado junto. Vai colocando o babado pra cima e vai passando a costura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos virar aqui e aqui a gente vai despontar esse daqui. Vamos lá. E aqui, vamos passar uma costura de segurança. Ficou assim. Vamos achar meio aqui. Aqui. Aqui é o nosso meio. Vamos pegar um pedacinho dessa fita brilhosa aqui. Passar uma costura aqui. Vamos pegar um pedaço de linha. Vamos fazer um lacinho aqui. Só pra dar aquele toque brilhoso na peça, né? Vamos lá. 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 Ficou assim, tá? Ficou assim. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos pegar as nossas saias. Vamos lá. pegar primeiro as de tule. Eu vou franzir de duas em duas, tá? Franzir primeiro essas. Eu vou franzir de duas em duas. Eu vou franzir de duas em duas. Eu vou franzir de 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 duas. Vamos franzir de duas. Então, vamos franzir mais um pouco. E tá aqui, franzida a nossa saia de tudo. Vamos franzir agora as de organza. De duas em duas eu franzir, tá? De duas em duas eu franzo, tá? E aí? Eu vou franzir de duas. E aí? Aqui a gente vai transi e e e e e e Essa saia, ela é pra franzir bastante, tá? Ela é bem larga mesmo, assim, pra franzir bastante, pra dar volume, tá? E caso você não queira fazer com tanto franzido, tanto volume, aí você diminui, né? Vamos ver aqui se já deu certo aqui. É isso aí. Agora, vamos pegar a saia de tule. E vamos pregar em cima dessa aqui, vamos pregar as quatro juntas, tá? Arrumando bem o franzido. Deixa eu dar um nó aqui. Aqui, certinho. E vamos pregar. De jeito, certinho. E aí... E aí... Ok. Ok. E ficou assim, bem cheinha, né? Agora, vamos arrumar aqui. Colocar o nosso cinto aqui nas nossas costas, tá? Vamos pegar aqui o vermelho. Primeiro, vamos fazer um pique aqui no meio. Aqui. Vamos pregar o nosso cinto. Vem na pontinha. Ok. Vamos lá. E agora, vamos pregar o nosso, nossa fita preta. Vem no meio. Até aqui. E aí, mesma coisa aqui, tá? Fivela bem no meio. Ficou assim. E agora, vamos pegar a nossa sainha pequena. Vamos juntar aqui. E aí, vamos lá. Vamos virar. Ah, se você quiser fazer com uma saia só aqui, também dá, tá? Eu gosto de colocar a dupla, que dá um acabamento melhor. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos franzir essa saia aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos franzir. Obrigado. Obrigado. Franzida aqui, vamos pegar a nossa sainha. E vamos pregar ela aqui, tá? Obrigado. 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 Puxar fio por causa do cetim, né, gente? Que tá ali. Mas aí, é só ele arrumando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos pegar as nossas costas aqui, vamos achar o meio da saia. Meio da saia aqui, meio das costas é aqui. Então, vamos colocar aqui, arrumar bem a nossa saia. E bora pregar ela aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos pegar as nossas frentes. E vamos pregar aqui. E vamos pregar aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos colocar o nosso... Vamos colocar aqui, bem no meio. Então, vamos colocar aqui. O nosso... A nossa argola, né? Não podemos esquecer. Pronto. Colocamos aqui. Agora, vamos colocar... Vamos pregar as nossas... As nossas frente aqui. Ombro. Ombro. Ombro pregados. Vamos pegar a nossa golinha. Meio. E vamos pegar a nossa bolinha aqui. E aí... Então, a nossa peça tá assim. Então, por enquanto. Agora, vamos pegar o nosso corpo. Acosta e pregar as frentes aqui, ondo com ondo. Aqui. Vamos pregar dos nossos forros. Vamos pegar a nossa peça principal aqui. E vamos colocar ombro com ombro aqui e vamos pregar aqui em cima. Vamos pegar ombro aqui. Vamos pegar ombro aqui. Aqui a gente segue descendo aqui. E... Mesma coisa aqui. Vai descer aqui. E agora, a gente vai passar uma costura aqui nas cavas, tá? Cuida aqui pra não pegar a golinha junto. Ombro com ombro aqui. Já faz o pique. E... Mesma coisa do outro lado. Dá pra não pegar a golinha junto. Ombro com ombro aqui. E... ... Deixa eu pegar a golinha junto. Zedê... ... ... ... Vamos lá. E agora, vamos virar a peça. E agora, vamos virar. A peça está assim. Agora, vamos pegar aqui essa costura aqui e colocar nessa aqui, ó. Costura, costura aqui e vamos vir fechando aqui, tá? Bora lá, então. E agora, vamos virar. E agora, vamos virar. Costura aqui com costura aqui e vamos passar uma costura juntando aqui, tá? E agora, vamos virar. Ficou assim. E agora, vamos jogar tudo pra cima aqui. Tudo pra cima aqui. Costura com costura aqui. Aqui na saia, cuida bem pra não... Costura com costura aqui também, tá? Aqui, arruma bem. E vamos fechar aqui tudo, tá? Vou deixar só um pedaço aqui pra gente virar a nossa peça. Aqui no meio, a gente vai deixar um tanto aqui pra gente virar a nossa peça, tá? Continua aqui. E vamos virar por aqui. E aí, vamos virar. E aí, vamos virar. E aí, vamos virar. Vamos virar a nossa peça e fechar esse buraco aqui que ficou aqui, tá? Vamos fechar esse buraco aqui. Vamos espontar aqui. Vamos espontar aqui. E aí, vamos virar. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim a nossa peça, agora eu vou colocar... Vou colocar o botãozinho aqui. E... Vou colocar o botãozinho aqui. Vou colocar o botãozinho aqui e já volto pra mostrar pra vocês a peça pronta. Já voltamos. Então, gente, olha só como que ficou aqui o nosso vestido. Aqui, ó. O nosso botãozinho. Olha só. Olha só como que ficou. Ficou lindo, né, gente? Ficou maravilhoso. Você pode fazer com esse mesmo molde. Você pode estar fazendo uma roupa pro Natal e também pro Ano Novo, né? Pode estar usando o mesmo molde, a mesma modelagem. Vai ficar lindo. Então, nossa peça ficou assim. Olha só. Ficou linda. Ficou maravilhosa. Olha só. Ficou assim. Olha só. Você pode fazer de outras cores também. Olha que lindo que ficou esse vermelho aqui, ó. Olha só que lindo que ficou esse vermelho. Então, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora aproveitar aí o Natal. Ano Novo. Logo vem a Páscoa. Tem o Carnaval, né, gente? Então, bora aproveitar e fazer muitas peças. Muitas roupinhas pet. Tá bom? Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet. E se Deus tá no negócio, sucesso é garantido, né? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.